Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um vídeo no Diário Plano em Alta, o primeiro vídeo de 2023, então queria aproveitar para abrir esse vídeo dando um feliz ano novo para você que está assistindo esse vídeo, que acompanha o canal e que está sempre aí dando uma moral, seja curtindo, compartilhando, comentando os vídeos do canal, me ajudando a continuar produzindo conteúdo, né, como eu venho fazendo ao longo desses 7 anos. Sim, sim, galera, vai fazer, são quase 7 anos que eu estou produzindo conteúdo, esse é o sétimo ano, né, desde 2016, produzindo conteúdo de Magic, de lá para cá, muitas coisas mudaram, muitas coisas cresceram, evoluíram, outras acabaram dando alguns passos para trás, mas isso é normal, como é a vida de todo mundo, né, eu já falei isso num vídeo recente que eu fiz, falando sobre o Apoia.se, nosso programa de apoio ao canal, e se você não conhece, tem um link aí na descrição, apoia.se barra Diário Plano em Alta, para você que está assistindo esse vídeo, que é apoiador ou apoiadora do canal, eu queria te agradecer do fundo do coração, eu estou fazendo bastante coisa para esse ano, né, eu estou bastante motivado, eu falei um pouco sobre isso nesse vídeo, é um vídeo rapidinho de menos de 5 minutos, se você quiser assistir, está lá na nossa página, então te indico, dá uma olhadinha lá depois. Estou bastante motivado esse ano, após quase 3 anos aí de altos e baixos, de tropeços, e, por que não, de um pouco de desmotivação também para a produção de conteúdo, esse ano eu estou voltando com muitas ideias. Eu quero fazer ações, eventos, um conteúdo diferente do que eu venho produzindo nesses últimos 3 anos, testar coisas novas, já estou testando desde o fim do ano passado, né, então todo o dinheiro que está saindo do apoio, né, agora está indo direto para o canal, quero investir nesse ano em equipamento novo, principalmente produzir ali os conteúdos de gameplay físico, né, e também em equipe, né, eu já estou contando com a ajuda de um designer, eu queria poder contar com a ajuda também de um roteirista e de um editor ou uma editora de vídeos, eu acho que ajudaria muito a gente a produzir mais vídeos para o canal. Então, queria abrir esse vídeo, né, mas é um vídeo falando sobre 2023, falando sobre expectativas para esse ano do Magic the Gathering, então não tem como abrir, como começar desejando um feliz 2023 para todos vocês, né, para toda a nossa comunidade e também agradecendo pelo apoio. Antes de falar das minhas expectativas para o Magic the Gathering 2023, eu queria passar rapidinho pelas minhas metas, tá, como eu estou falando, já abordei, né, o assunto do Apoia-se, e eu sei, para algumas pessoas pode parecer chato, mas para mim é muito importante isso, eu tenho algumas metas esse ano que o Apoia-se vai me ajudar bastante em chegar até elas, então, o que eu gostaria, eu já falei, eu quero poder investir em equipamentos, equipamentos em equipe para poder produzir mais conteúdo. Então, tem algumas, algumas ideias de conteúdo que eu quero fazer para o canal, que quanto mais ajuda eu tiver, eu acho que eu consigo trazer mais em relação à quantidade, mais em relação à qualidade. Eu vou dar o exemplo de dois, de dois materiais que eu quero trazer para vocês, que está na minha gaveta, que, na verdade, um deles eu já testei, já estou testando, e em breve realmente vai virar uma série no canal, que são a série de gameplays, né, em primeira pessoa, então tem um vídeo já no canal que eu fiz um teste de um Pioneer, eu provavelmente vou jogar quase todo o Pioneer de terça-feira na Epic, então vou estar lá gravando para vocês. Eu quero trazer não só os mesmos decks sempre, né, mas também trazer decks novos, decks diferentes, decks do metagame, decks fora do metagame, e para isso, para quanto mais material eu conseguir captar, eu vou precisar de muito tempo para editar, leva um trabalho. Tendo uma pessoa me ajudando a editar isso, eu consigo, de repente, às vezes, até captar mais material e poder lançar mais coisas mais frequentemente. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é uma boa você fazer parte do Apoia-se, porque eu vou poder pagar um editor de vídeo para mim. Outro conteúdo que eu quero soltar em breve, que eu quero lançar em breve, é mini documentários, né, eu vou fazer uma série de magic.doc aqui no canal, eu nem sei se já existe esse nome em algum outro canal, é bom eu fazer essa pesquisa, se você já viu isso em algum outro canal, comenta aí embaixo para eu não dar esse mole, esse vacilo. Vão ser mini documentários a respeito de coisas do mundo do Magic, então a gente vai passar pela história, por curiosidades, talvez tendo entrevistas ou trechos de entrevistas, depoimentos de pessoas sobre isso. Então, algumas ideias, né, para vocês terem um gostinho. Por exemplo, eu quero fazer, eu já quero fazer há muitos anos, na verdade, e eu queria tirar do papel esse ano a ideia de fazer um mini doc sobre artistas do Magic. Por exemplo, a Magali Vilenave, que é a minha artista favorita. Então, imagina você, a gente tem um mini doc sobre a artista, né, a Magali Vilenave, ou outros artistas que vocês possam, vocês podem dar também sugestões. Eu quero fazer um mini doc sobre formato, então contar a história, por exemplo, do Commander, e pegar depoimentos de pessoas da comunidade, produtores de conteúdo sobre quanto eles amam o formato, o que eles sentem pelo formato, etc e tal. Entre outras coisas, talvez histórias de jogos, né, campeonatos importantes, histórias de jogadores importantes. Imagina, a gente tem um mini doc sobre o Paulo Vitor Damo da Rosa, outros jogadores brasileiros, enfim. Sobre produtores de conteúdo. Essa é um pouco da minha ideia que eu quero trazer. E para isso, eu vou precisar de um roteirista me ajudando. E um editor de vídeos também vai me ajudar muito a tirar isso mais rápido, né, porque imagino que a edição disso vai dar um trabalho. Se tiver um editor de vídeos, uma pessoa para me ajudar nisso, acredito que esse conteúdo vai sair mais rápido. Então, basicamente, eu queria falar um pouco dessas metas, né, que estão lá no apoia.se, a barra de aeroplane na auto, batendo nessa tecla chata aqui, né, para vocês poderem... Batendo aqui nessa tecla chata, eu sei, mas para vocês entenderem a importância que isso vai ter esse ano para mim, porque toda a arrecadação que eu tiver no apoia-se, esse ano eu vou reinvestir no canal 100% para poder, esse ano, a gente dar uma alavancada, beleza? Então, vamos agora falar sobre as novidades de 2023. 2023 promete, a gente já está vindo aí de um ano de muito lançamento. Obviamente que tem os pontos bons e ruins dessa questão de ter muito lançamento, né, a gente já debateu muito isso, já discutimos isso na live da twitch.tv barra de aeroplane na auto. Mas são os 30 anos da Wizards, eu acredito que esse ano eles ainda vão manter, né, essa quantidade de lançamentos. A gente vai ter agora... Firexia, né, vai ser a primeira coleção do ano, estou usando uma cola aqui, tá? Marcha das Máquinas, depois vai ter o Aftermath, e aí no final do ano vamos terminar com Wilds of Eldraine, que vão ser as quatro principais coleções do ano, mas nós teremos muitas outras coleções. Minha opinião, tá? 2022 eu acho que já foi um ano muito bom na questão de coleção de T2, né, que são as quatro coleções principais do ano, eu não achei nenhuma coleção ruim. Eu achei todas as coleções ou boas ou muito boas, em vários, em diversos sentidos, tanto de lore, qualidade de cartas, ambiente limitado, né, o draft, selado e tal. Joguei o pré-release de todas elas e me diverti muito, muito. Eu acredito que esse ano vai se manter isso, tá? Eu acho que a qualidade de coleção esse ano também vai se manter alta, é minha expectativa, acho que esse ano 2022 botou a barra lá em cima, então eu espero muito que a Wizards chegue, né, nessa expectativa que ela setou pro ano de 2022, e que Firex, A Marcha das Máquinas, Wides of the Drain, sejam três coleções aí, junto com Aftermath também, quatro coleções aí muito boas. Só que, galera, eu estou ansioso, eu acho que vai ser a coisa que eu mais vou esperar esse ano e que, cara, vai me deixar muito louco e eu espero muito que a Wizards não me decepcione com isso, que é a coleção feita pra Modern, que vai sair no terceiro quarto do ano, né, lá na segunda metade do ano, na primeira metade da segunda metade do ano, também conhecido como terceiro quarto, que é a coleção do Senhor dos Anéis, né, que vai ser uma coleção do Universes Beyond aí da Wizards, que vai ser uma parceria com o mundo, o universo, as histórias de Senhor dos Anéis. Eu sou apaixonado, encantado, acho que foi a primeira série, a primeira história de fantasia que eu me apaixonei na minha vida, que me fez gostar desse mundo nerd foi o Senhor dos Anéis. Sei lá, desde os meus 13 anos, eu sou muito apaixonado por esse mundo e ver duas, talvez, eu acho que duas das coisas mais encantadoras pra mim, que eu mais amo nesse mundo nerd, né, juntas, que é Magic the Gathering, meu jogo favorito da minha vida, e Senhor dos Anéis, a história de fantasia favorita da minha vida, juntos, cara, eu tô com uma expectativa absurda, assim, eu, realmente, a minha ideia é colecionar todas as cartas dessa coleção, todas as artes, todas as variantes, eu não sei o quanto isso vai me dar um trabalho, provavelmente vai dar um trabalhão, porque é uma coleção modern, e provavelmente isso vai ser bem caro, eu tô muito animado, muito animado, e vocês, qual coleção que eles já anunciaram que vocês mais estão esperando pra esse ano, e quais são as expectativas de vocês pras coleções desse ano, deixem nos comentários. Agora, falando sobre eventos e ações da Wizards, tá, e aí, por um lado, como eu estou muito animado, e com expectativas altas para as coleções que a Wizards vai lançar esse ano, por outro lado, por parte das ações e eventos, eu estou muito desanimado, e desesperançoso, 2022 foi um ano que a gente voltou, né, de pandemia, ainda estávamos com um pouco de restrições ali, mas tivemos a volta, por exemplo, dos torneios, né, competitivos de Magic, tivemos aí os showdowns, a comunidade voltando a aquecer pra poder, né, jogar o Magic físico, eu mesmo estou muito animado em voltar em loja, não joguei em nenhuma classificatória, não joguei em nenhum evento de alto nível, mas não descarto essa possibilidade de 2023 voltar a jogar esses eventos de dia, um pouco maiores, né, diga-se assim, que não sejam só aqueles eventos semanais regulares, mas eventos que valem alguma coisa, que pode dar vaga pra outra coisa maior, eu não descarto essa possibilidade de voltar a jogar esses eventos agora em 2023, porém, eu não sinto, por exemplo, que a gente vai ter um GP, um Magic Fest, um grande evento, ano passado tivemos a Command Fest, foi um evento muito legal, proporções menores do que a que a comunidade gostaria, mas é o que a gente podia fazer, o que a gente podia ter naquele momento, e eu não vejo nenhum tipo de movimentação ou conversas nos bastidores de que esse ano a gente possa ter algo maior do que a gente estava esperando no ano passado, e isso é muito ruim, isso é muito ruim, a gente não teve Magic nos grandes eventos do ano passado, como a BGS ou a CCXP, por exemplo, que foram coisas que a gente teve antes da pandemia, a gente não teve grandes ações com os produtores de conteúdo de Magic sendo feitas também, além das ações já básicas que a Wizards sempre faz, e tem uma coisa que está me deixando com uma pulguinha atrás da orelha, é que a Wizards of the Coast fechou o escritório do México que atendia o Latam, então isso me acendeu um alerta na cabeça, tá? O que significa eles terem fechado esse escritório do México? Das duas, uma, né? Ou a Wizards no Brasil, né? Que é o escritório do Brasil, eles vão ficar com muito mais trabalho do que eles já tinham para gerenciar a nossa comunidade brasileira, porque provavelmente eles vão ter que gerenciar a comunidade latina também, eu não tenho certeza disso, tá gente? Só estou especulando. Ou isso é uma movimentação onde a Wizards simplesmente está deixando de ligar para outras comunidades, além das grandes comunidades, talvez a América do Norte, Europa e Japão. Tirando essas três, e China talvez, né? Eu acho que a Wizards está fazendo uma movimentação onde, cara, ela deixa de dar um suporte ou dar um fomento a gente. E aí se a gente quiser continuar jogando, talvez a gente tenha que continuar jogando de uma forma menos ativa, comprando coleções em inglês. Cara, eu juro que eu não quero ser apocalíptico nesse sentido, mas eu estou com muito medo e minhas expectativas para isso esse ano são baixíssimas. Eu espero muito que a Wizards calhe a minha boca que isso não aconteça e que realmente esse ano seja um ano muito bom, uma comemoração de 30 anos, que talvez venha um evento aí surpresa que a gente não está aguardando, que tenham muitas ações legais, que os produtores de conteúdo voltem a ser, voltem a ter um holofote, voltem a ter coisas legais para a gente poder participar, porque no fim das contas, eu acho que tudo isso vai agregar muito, vai ser muito bom para a comunidade como um todo, né? Então é isso, galera. Essas são as minhas expectativas. Eu sei que eu falei muito mais nesse vídeo do apoia-se, do apoio ao canal do que das expectativas. Talvez tenha sido um clickbait não intencional ou bastante intencional, mas eu só queria agradecer mesmo por toda a ajuda que vocês me deram aí ao longo desses últimos quase sete anos, principalmente nos últimos três anos, onde eu quase, eu juro para vocês, eu quase desisti do canal, eu quase desisti da produção de conteúdo, mas graças a vocês eu continuei, graças a muitas pessoas que você está assistindo agora, você sim, você pode ter sido uma pessoa que diretamente me ajudou e me fez com que eu não desistisse, fora as outras pessoas também, que indiretamente me ajudaram muito. Vocês são muito importantes para mim, eu quero em 2023 poder me aproximar mais de vocês, poder fortalecer mais a comunidade, não só de Magic, não só do Diário Plano em Alta, que eu sei que a gente está tentando fortalecer a cada dia, mas a comunidade Magic como um todo, com informação, entretenimento, com ajuda, entre muitas outras coisas, e também fortalecer a comunidade de produção de conteúdo de Magic The Gathering no Brasil, e para isso eu conto muito com a ajuda de vocês, desejo para vocês um 2023 maravilhoso, que a gente possa ter muitas coisas boas nesse ano, num ano como um todo, mas principalmente no Magic The Gathering. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até agora, deixa aquele likezão, comenta as suas expectativas para 2023, um grande beijo, e nos vemos no próximo vídeo. Falou!